A cena foi gravada em uma estrada no bairro Encano, interior de Indaial. Duas mulheres são transportadas no porta-malas do automóvel, com som alto. Você está vendo pessoas brincando com a própria vida, de uma forma irresponsável, sentadas no capô, uma delas ainda levanta, se ajeita, joga a perna para lá, joga a perna para cá. O risco ali, você tem pessoas sem cinto. Mesmo em baixa velocidade, baixíssima velocidade, se tiver um buraco, uma depressão naquela via, o efeito chicote, o simples fato de uma frenagem de emergência ou não, vai fazer com que o corpo venha primeiramente para trás, depois o corpo vá, depois para frente. O risco de queda do veículo, o risco dessas pessoas caírem e se machucarem umas às outras gravemente. Essa especialista em trânsito encontrou ao menos três infrações. Além disso, houve ameaças à pessoa que fez a filmagem. De cara já tem a infração pelo transporte de pessoas em compartimento de carga do veículo. O porta-malas é o compartimento de carga do veículo de passeio. Você já tem ali pessoas sem cinto de segurança. Você tem o capô aberto, você tem lá o motorista ou a motorista dirigindo sem os devidos cuidados com a segurança. Se tivesse criança, seria pior ainda, mais uma infração gravíssima. Se tivesse a superlotação, a gente não consegue ver no vídeo, mas pode ser que aquele veículo esteja tão cheio com a sua lotação excedida, que tenha que colocar pessoas na parte de trás de uma forma completamente irresponsável, insegura. Pela gravidade das infrações, poderia sim ter uma sanção maior e inclusive ser removido. Neste outro vídeo, o protagonista é um agente de trânsito de Blumenau. Ele aparece dentro de uma viatura da guarda. Babando, chega até babando dentro da viatura. Aí tu chama o CTR e os homens não aparecem, porque estão dormindo. Em nota, o CETERB informou que tomou conhecimento do caso e que repudia comportamentos que não sejam condizentes com o cargo de servidor público municipal. A autarquia afirmou ainda que está tomando medidas administrativas internas para apurar os fatos e eventuais responsabilidades. Tá babando dentro da viatura.